Na sexta-feira, dia 1º de outubro, o Príncipe Imperial do Brasil, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, foi convidado de honra, também representando cognitivamente seu irmão, o Príncipe Dom Luiz de Orleans e Bragança, chefe da Casa Imperial do Brasil, na sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em homenagem ao Dr. Príncipe Corrêa de Oliveira, eminente pensador católico e monarquista, fundador da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição Família e Propriedade. A solenidade foi promovida e presidida pelo deputado Gideovânio Ilzo dos Santos Diniz. Na ocasião, também compuseram a mesa, de honra, o Dr. Adolfo Lindemeg, presidente de honra do Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, primo-irmão do homenageado, e o Dr. Caio Vidigal Xavier da Silveira, presidente da TFP francesa, o Sr. John Rovati, vice-presidente da TFP americana, o Duque Paul de Oldenburgo, diretor da TFP alemã, e o Dr. Miguel Vidigal, diretor da União dos Juristas Católicos de São Paulo. E o Dr. Caio Vidigal Xavier da Silveira, presidente da TFP americana,